Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um SEDCAST, o podcast do SES. Eu sou Anderson Silva, ao meu lado Jonathan Bordinho e hoje é uma honra estar aqui para conversar com o delegado de Bragança Paulista, o Elton Costa, o delegado Elton Costa. Foi muito legal você ter aceitado, porque você aceitou de bate-pronto, a gente mandou mensagem e você já aceitou, porque na verdade eu não tinha nem pensado em chamar um delegado, não tinha passado pela minha cabeça. Só que eu estava na igreja e aí um primo meu que faz direito falou assim, Anderson, por que você não chama um delegado para conversar? Acho que seria legal. E eu falei, pô, é verdade, porque a grande maioria da galera que faz direito, penso eu, que quer ser delegado, porque eu enxergo como uma profissão bem legal. Se eu pudesse escolher, eu falo, meu, legal, deve ser legal ser delegado. Então, o que acontece, né? Boa noite a todos, não sei se boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá, mas a todos que estiveram ouvindo, né? Enfim, a carreira de delegado, você tem que ter, como eu estava contando, você tem que ter o curso de direito antes. E dentro das possibilidades que você tem com o curso de direito, são muitas, nas carreiras públicas, uma delas é o delegado. Só que é engraçado que o quê? Quando você entra no curso de direito, muitas das pessoas querem ser delegados, independente assim, do início da carreira, digamos, de estudo jurídico. Todos eles querem ser delegados para uma carreira, assim, digamos, mais animada. No decorrer do curso jurídico, outras coisas atraem daí todos, né? Mas assim, via de regra, é uma das carreiras mais procuradas. E vou falar a verdade, acho que das carreiras jurídicas que temos, pronto, justiça, juiz, advogado, acho que a mais atípica de todas e a mais empolgante é a delegada de polícia. Porque tem a função jurídica, técnica, né? E também tem uma função operacional de polícia que é muito forte. Então, ali é uma questão bem legal. Você não tem rotina, né? É uma coisa que eu não tenho rotina. Tem algumas funções dentro da polícia civil que elas são muito burocráticas, cartorárias. Que, por exemplo, quando você é o presidente dos inquéritos, que eu tenho também, mas alguns setores são basicamente a presidência e acompanhamento dos inquéritos policiais. Daí são as oitivas, é um pouco mais burocrático. A minha função, ela é eminentemente operacional. Eu não posso dizer somente operacional, mas ela é muito operacional. Operacional é o cara que vai para a rua? Justamente. Basicamente, resumindo, é mais ou menos isso. Então, eu tenho uma função muito forte operacional que, como você falou, eu não sou o delegado da cidade de Bragança Paulista. Eu sou o delegado das duas delegacias operacionais que ficam na seccional de polícia de Bragança Paulista. Mais um dos que é isso. Nós temos ali várias cidades em cada grupo. Você tem delegado de duas? Duas. Nós temos um conjunto de cidades, que aqui na nossa são 16, que representam a seccional de Bragança Paulista. Delegacia seccional de Bragança Paulista. Aquela grandona que tem perto do McDonald's? Isso, isso. Então, ele é, digamos assim, o chefe dessas 16 cidades. Em cada cidade temos um delegado de polícia. Eu fico logo abaixo do delegado seccional com duas delegacias operacionais, que é a delegacia de investigações gerais, que ela representa os crimes de patrimônio e homicídios, e a delegacia de entorpecentes, que é a DISE, vinculados mais com tráfico e coisas do tipo. Então, eu presto apoio operacional para essas 16 cidades e também faço investigações de uma, assim, digamos, de uma vertente mais regional. Então, por exemplo, hoje eu estive em uma operação, você que me acompanhou lá nas redes sociais e tudo mais, foi uma operação que eu prestei apoio à delegacia de Atibaia, no caso que aconteceu aqui, mas se desenvolveu em São Paulo, porque os criminosos moravam lá. E a investigação conduziu que eles estavam lá. E o delegado, vou fazer bastante perguntas, sim. Obviamente. Completamente leio o que eu sou. Sim, claro. É o delegado daqui de Atibaia. Como que é? Ou é você? Não. Eu já trabalhei aqui antes, meu último posto foi aqui em Atibaia. Eu fiquei aqui por sete anos. E temos a delegacia de município, que tem um setor também de investigações de crimes assim. E foi esse delegado daqui, ele conduziu essa investigação. Ele chegou aos autores do crime. E daí, como se tratava de uma operação um pouco mais de risco, de uma comunidade carente, mais problemática, ele pediu o nosso apoio. Ah, tá. Foi como um bom. Então, nós ajudamos no sentido de dar apoio no cumprimento. Então, o delegado daqui de Atibaia também foi pela operação? Foi, foi. O delegado daqui e os policiais que atuaram diretamente no caso. Foi um grupo maior no caso. Nós fomos em vinte e poucos, vinte e cinco, acho. Sim. É porque, assim, eu fui temporário da Polícia Militar por dois anos. Então, eu sei basicamente como funciona o funcionamento da Polícia Militar. Tem muita diferença, assim, do funcionamento? Assim, constitucionalmente, nós temos lá na Constituição, no artigo 144, que fala as funções de cada polícia. A Polícia Militar, eminentemente, é o policiamento fardado, ostensivo, que ele basicamente está ali para evitar que os crimes aconteçam. Sim. Então, ele é para a preservação da ordem, ordem pública de uma forma geral, e para evitar que os crimes aconteçam. Por isso que a viatura é escrito polícia, eles andam com aquela luzinha em cima. O negócio para mostrar mesmo. Para mostrar e para, digamos assim, impedir que os crimes aconteçam pela presença ostensiva deles. A Polícia Civil é uma polícia investigativa, que nós chamamos de Polícia Judiciária. Então, o que ocorre? Como no caso que eu fiz hoje. Aconteceu um crime. Após o crime acontecer, a Polícia Civil vai até o local, faz o estudo do local, como a gente vê nos filmes de CSI, aquela coisa toda, eles fazem a colheita de provas digitais, de uma série de coisas, e começam a, digamos assim, entender o que aconteceu. E chegar no quê? Na comprovação de como o crime aconteceu, na materialidade, quem foram os seus autores. E depois disso, partir para, digamos assim, para a prisão dessas pessoas, ou a tomada da decisão jurídica que tem que ser feita ali. Nossa, legal. Então, assim, passa a ser uma polícia um pouco diferente, porque o quê? Muitas das vezes... Porque ela age quando aconteceu. Quando aconteceu o crime. Aconteceu e a militar, ela tenta evitar que aconteça. Justamente. Basicamente, essa é a diferença. A guarda municipal é uma, digamos assim, uma polícia municipal da cidade, que cuida dos próprios da prefeitura, e também um policiamento ostensivo. Aqui em Itibai é bem diferente, né? A guarda municipal é muito bem equipada. Eu já trabalhei, quando trabalhei aqui por sete anos, muitas ações junto com a guarda, e assim, ela tem um preparo bom, ela tem equipamentos ótimos, e auxilia na cidade, de uma forma geral, de uma forma, assim, excepcional. É diferente, você vê a guarda de São Paulo e a guarda de Itibai, é bem diferente, bicho. É uma atuação bem forte aqui mesmo. E assim, agora vamos entrar nessa parte de concurso. O delegado, ele é um concursado. Eu sei que na polícia, para entrar na polícia militar, você não precisa ter um curso de graduação. Você não precisa. Mesmo para ser oficial, você não precisa. Para a polícia civil, assim, quais são os cargos que tem, os principais lá, e quais os requisitos para que entre um cargo? Então, na polícia civil nós temos vários cargos, vários cargos. Tem agente policial, o papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, mas, principalmente, temos o quê? O escrivão, o investigador e o delegado. Esses três cursos, o investigador, o escrivão e o delegado, eles são cursos de nível superior. Então, ou seja, você necessariamente precisa ter uma graduação em nível superior, uma faculdade. Sim. Qualquer um. Então, o que acontece? Escrivão e investigador pode ser qualquer graduação. Você pode ter feito artes cênicas e virar policial. Artes cênicas, assim, tipo ator de teatro, pode ser feito de educação física. Sim, é algo que é totalmente de... não é ligado, só... Justamente. Ele precisa ter um nível superior, qualquer que seja. Especificamente o delegado, ele é considerado uma carreira jurídica, então ele tem que ter a formação jurídica em uma faculdade com os direitos. Sim. E ele é um curso, assim, você presta uma prova de... Uma prova de títulos, um concurso de provas de títulos. As provas, depois a gente pode ver quais são as fases e os seus títulos, que é o curso de Direito e que hoje você precisa ter inscrição na OAB por no mínimo dois anos. Daí sim você pode prestar o curso, o concurso, né? Eu ia perguntar isso também, se precisava ter a OAB já para... Isso, está se firmando no sentido que isso. Todos os concursos editais estão saindo nesse sentido. Ah, mas ainda tem alguns concursos que não solicitam a OAB. Alguns estados que ainda ficam, mas a grande maioria sim. Aqui em São Paulo, a Polícia Federal, todos os outros, eles exigem dois anos de atividade jurídica. Ah, sim. Que é inscrição na OAB com a comprovação de uma atividade jurídica, que ele atuou em alguma atividade jurídica, né? É legal, aí já vai uma pessoa bem mais capacitada já, né? Sim. Entendi. E, assim, a prova, não sei se é de interesse, você faz uma prova depois de tudo isso daí, né? Faz a inscrição, tudo mais. Tem a primeira prova, que são múltiplas questões de escolha, múltipla escolha. Conhecimento mesmo. Conhecimento técnico no sentido que o direito penal, processo penal, medicina legal, direito administrativo, informática, lógica, filosofia, um monte de outras coisas. As atualidades. Caridade civil, processo civil também, se não me engano. Enfim, e depois disso, você é sendo aprovado nessa fase, você vai para a segunda fase, que é uma peça prática e uma dissertação em algumas questões. Escrita. Mas o que seria a peça prática? Um pedido de prisão preventiva, temporária, um relatório de inquérito, coisa do tipo. Cada carreira tem especificamente algumas peças jurídicas que são ali de atribuição daquela carreira. Então, ele vai você demonstrar que você consegue entender quais são os requisitos que devem ser aplicados naquele caso prático e mais ou menos como ele se maneja. Pois bem, daí você faz essa, sendo habilitado, você vai para a fase daí, que digamos, é a mais seletiva. Você passa para os exames, primeiro um teste físico, tem um TAF, um teste de aptidão física, depois tem um teste psicológico, tem um daqueles também psicotécnico e daí tem uma investigação social, investigação social é muito forte e, de regra, são as delegacias, os núcleos corrigedores que verificam. Eles vão olhar a sua vida. Sua vida progressa se você tem envolvimento com o crime e vão efetivamente investigar a sua vida. Eles vão até o seu bairro, vão perguntar onde você trabalha, vão perguntar como você é no seu ambiente, assim, ali mais local, para entender se é uma pessoa difícil, complicada, que tem problemas, enfim. Para tentar, porque muitas das vezes a pessoa tem um envolvimento com alguma atividade criminosa, mas nunca foi descoberto. Então, faça uma investigação social. E depois de habilitado por essas fases, ele vai para a entrevista e para o exame oral. O exame oral... Tem um delegado que faz? É o presidente da banca. O presidente da banca é um delegado e tem mais outros dez delegados, um de cada matéria. Então, o que acontece? Você faz essa entrevista, é uma sala fechada com todos eles e eles vão perguntar para você, se você for nomeado para trabalhar lá na cidade de registro, o senhor familiarmente vai conseguir ter registro? Ah, pensa que sim, não, meu Deus, não vou... Para ver ali como é o jeito dele dentro das peculiaridades da polícia. E em segundo momento, é o exame de exame oral. Exame oral, você chega lá, tem uns pontos que você sorteia na hora, sai a bolinha dele e fala, ponto dois, vou catar aqui e começa a fazer arguições. Então, você fica sentado na frente de todos os examinadores, o público atrás, você sentado assim com a água, você vai pegar o negócio, até treme a mão. É uma peneira... E assim, vão perguntando. São doze minutos para cada arguidor. E esse público seriam outros estudantes? São doze minutos para cada um da banca ali? Para cada um da banca, dá mais de uma hora. Cara... Mais de uma hora. Ele vai perguntando, fazendo, ele tem direito a uma quantidade de perguntas e vai te massacrando, fazendo... Algumas perguntas são tendenciosas, não só perguntas de certo ou errado, assim, para medir qual é a sua conduta, a sua visão jurídica. Para ver seu ponto de vista ali. Para ver seu ponto de vista, adequação junto à carreira. Que são tendenciosas a demonstrar ali qual... E muitas das vezes o exame oral, ele tem uma finalidade muito mais de... de medir a sua reação em situações de estresse. Porque você fica ali no estresse. Desgraçado. O exame oral é horrível. Daí... E assim, é muito mais do que uma banca de mestrado e doutorado. Porque ali, bem ou mal, você tem um trabalho que você estudou por muitos anos, em tese domina. Então, você chega lá e apresenta o seu trabalho. Lá, não. Você é questionado. Tanto naquelas matérias que você tem afinidade, que você está bem, naquelas que é mais ou menos, aquela que você não sabe nada. Por exemplo, no meu, eu sou péssimo em lógica. Sabe fazer aquelas continhas idiotas e caía. E eu tinha que fazer duas perguntas lá. Uma foi uma coisa fácil. A segunda lá, ele perguntou de um baralho, quantas dá as possibilidades. Eu olhei para a cara dele, foi igual o tipo Chico Xavier, sabe? 58. Não tem nada a ver, né? Mas eu chutei um número para falar, vou passar por isso, para ir embora. Porque eu não tinha a menor ideia. E na hora ali de fazer isso daí, mas chutei. Mas assim, é complicado. Não, não fazia ideia que tinha tudo... Não, mas quanto tempo dura esse... É isso que eu queria saber. Um ano, um ano e pouco. Um ano de processo? Todo esse processo. E depois que você passa nesse processo, você é aprovado, empossado, você vai para a academia de polícia, que fica lá na cidade universitária, na USP, em São Paulo. Se você entrar na USP, tem um lugar bonito, ela tem meio moderna, a academia de polícia. E você fica lá por volta de seis a nove meses, fazendo o curso de tudo. Habilitação em tiro, os cursos lá de defesa pessoal, fazer o gemamento em pessoas, revista em carro, curso na parte jurídica, a parte técnica, de você mexer nos sistemas policiais, como faz esse acesso, quais são as funcionalidades de cada um, e como as coisas funcionam de fato. Daí você faz um estágio, uma delegacia por um mês, e depois já cai na vida. E o delegado, ele é um líder. É. Vocês aprendem isso lá também? Sim, eu acho que assim, uma das dificuldades e tudo mais, que você ensinar os outros, que isso aí é uma aptidão pessoal, mas você tem que coordenar as delegacias, tanto administrativamente quanto pessoal. É como se fosse uma empresa, né? É como se fosse uma mini empresa. Então, ali, uma das coisas que eles tentam nos ajudar, mas você tem que liderar uma equipe. Sim. Minimamente uma equipe, você é o líder de uma equipe que seja pequena, do plantão do dia. Ou se tiver, como eu, uma delegacia um pouco maior e tudo mais. Mas você tem que liderar pessoas, fazer a gestão dessas pessoas, e, enfim, organizar tudo isso. E é possível, por exemplo, dura todo um ano ali, todo esse processo. Aí, de repente, o cara chegar... Na última fase, na última fase... Volta para o começo. Mas, assim, é algo comum de acontecer? Muito comum. Muito comum. Sério? Muito. É o que mais acontece. Porque, assim, o que acontece? No meu concurso, foram inscritos, na primeira fase, 26 mil pessoas. 26. Quantas vagas? Para 200 vagas. Então, assim, você faz o balizamento disso. Passou um pouquinho mais, porque deu ali, nesse meio tempo, aumentar o número de vagas, que foram ofertadas, passou 300 e pouco. Mas, assim, se você pegar a quantidade de candidato vaga, é muita gente. É, dá mais de mil, pô. Então, o que acontece? Nisso daí, o que é mais corriqueiro, é você chegar no último fase, que é o oral, você chegar lá no oral, falar, nossa, fui bem pra caramba, tô dentro, que se vale a lista, não tá seu nome. Daí, assim, do que o cara que tava sentado já na cadeira, se sentindo já, com o uniforme, ele volta pra ser estudante, e esperar um outro concurso ser aberto, e tentar de novo. E aí, tudo de novo? Tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Porque não abre todo ano, né? O da polícia tem demorado uns três anos pra cada... O que que... Precisa aposentar um delegado pra abrir? Não, é a opção do Estado, opção administrativa do governo estadual, em prover as vagas, fazer. Porque o número de aposentadorias na polícia civil é muito grande. Então, foi muito grande nos últimos tempos. Então, as vagas existem. Assim, uma falta ou uma opção política abria os concursos. Então, no caso, por exemplo, você tá com duas delegacias, não é isso? Então, aí poderia, de repente, chamar um outro delegado e você ficar com uma só. Podia, quem sabe... Assim, o certo seria cada delegacia ter o delegado titular e assistentes. Então, ali poderia ter várias outras situações. Isso vai muito da demanda também, no caso. Da demanda, no... Enfim, hoje, o que mais... Dentro da estrutura de polícias, a polícia civil, principalmente aqui em São Paulo, tá com uma demanda muito baixa. Assim, foram muitas pessoas que se aposentaram e não foram supridas as vagas. Entendi. Então, a população cresceu e a polícia civil foi inversamente proporcional. Ela diminuiu. Então, ela nem acompanhou o crescimento populacional e nem sequer as vagas que existiam foram mantidas e ainda diminuiu. Então, tem um déficit aí, tem um certo problema. Como tudo no Estado, né? É. O Estado tem as suas dificuldades, ele tem as suas... E como que surgiu... Onde surgiu na cabeça do Elton lá? Lá atrás? Pô, quero fazer direito. Então, assim, digamos, o meu foi uma carreira meio diferente. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu ia ser padre. Eu tava quase pra entrar no seminário, eu ficava lá, uma coisa, e aí eu decidi não entrar. Caraca! Daí eu comecei a prestar os colégios militares, que é oficial do exército, oficial da aeronáutica, essas coisas todas. E daí eu fiquei no quase, não passei, e daí meu irmão deu a ideia pra mim, faça direito, porque daí você pode ser delegado, alguma coisa assim. E falou bem assim, desse jeito. Então, eu entrei na faculdade querendo ser delegado. No meio do caminho, eu entrei no estágio do Ministério Público. O Ministério Público é como se fosse um advogado da sociedade, basicamente. É o defensor da sociedade, não de pessoas especificamente, grupos. Mas é o advogado da sociedade, defende os interesses da sociedade. Daí eu fui estagiário lá por três anos, me afeiçoei muito com as pessoas, com o trabalho. Então, daí eu passei a estudar pra isso. Dei no meio do caminho, abri o concurso pra delegado, fiz, passei, daí eu voltei às origens. E assim, posso dizer que hoje não me vejo fazendo outra coisa. Quanto tempo já? Eu já tô como delegado há dez anos e tempo de serviço público dá dezesseis. Você tinha comentado o seu tempo de estudo, né? Pelo concurso de delegado. Foi cinco anos, dando doze horas por dia. Porque falando assim, resumindo, parece que foi fácil, né? Ah, vou ser delegado, passou, mas doze horas por dia de estudo. Foi. Foi, e assim... Eu não fazia ideia, bicho, que era desse jeito. Assim, como eu não sou muito inteligente, então eu tive que ser esforçado. Então eu fiquei ali no estudo mesmo, de ter a, como posso dizer, a disciplina, de ter o estudo diário, coordenado por tabelinhas e tudo mais, e estudando ali. E naquela época, eu trabalhava um pouco como advogado, que eu já era, mas eu também era professor assistente num curso jurídico que chama Luiz Flávio Gomes, LFG. Então eu era professor assistente de penal e processo penal. Então eu tinha, dava apoio nas aulas e também fazia correção de peças. E fazia idealização de peças, tudo mais ali. Então isso te ajudou também pra... Financeiramente, sim. Sim. E assim, biomauro era um estudo... Era o estudo também, né? O trabalho era um estudo, né? Então me ajudou, claro, um pouco. E por conta desse trabalho, eu ganhei alguns cursos, algumas coisas lá no próprio LFG, então me ajudou. Mas foi um tempo difícil, difícil. O tempo de estudo jurídico, assim, o mundo jurídico, ele tá muito envolvido em carreiras da vida pública, né? Assim, estatal. Então, muitos deles passam por conta de concursos. E os concursos hoje têm ficado muito concorridos, cada vez mais. É porque a informação cresceu. Você joga no Google lá, concursos, já vai aparecer a listinha. Sim. Facilidade, tudo mais, dificuldade na área privada, as pessoas veem uma certa estabilidade. Sim. Então por conta disso, a procura é muito grande. Então são vários concursos, várias carreiras, muitos cursinhos, muitas coisas. E tem convict, é um, que é um, digamos assim, um mercado muito interessante, né? Mas deve ser legal pra caramba. Ah, pra estudar é difícil, puta. Mas chega uma hora que você quer morrer, se enforcar no pé de couve, que você acha que você não vai conseguir fazer nada na vida, você quer vender sua arte na praia, fazer, dar uns desesperos. É importante não desistir, né? É. Traçar o objetivo ali, focar nele. É, acho que é importante é mostrar pro cara que tá escutando aí que é assim mesmo, meu. É difícil, entendeu? É difícil, a concorrência é alta. Quando você vai fazer a prova, por exemplo, a minha prova de delegado, você vê ali uma faculdade inteira cheia de gente fazendo prova, você vai no edital e fala assim, putz, tem 10 faculdades cheias de gente. É impossível. Então você vai ver assim, dentro da dinâmica, que vão ter várias salas que não vai ter um cara que passou. Sim. Então... Não, e olha só, sendo difícil, olha só o tanto de gente, imagina, né? Se fosse fácil, ia ter muito mais ainda. Sim, era o que o meu pai falava, né? Ele falava, quando fiz muitas provas na minha vida, ele falava, você só precisa de uma vaga. Sim. É disso que você precisa. E não importa se você for o primeiro ou o último. Sim. Porque você vai estar no mesmo... Você pode até ficar no reserva ali, vai que um desiste. tudo sim. Isso foi o que aconteceu com a minha esposa, né? Ela tinha feito um concurso, né? Pra psicóloga, há dois anos atrás. Então, assim, dependendo das áreas, da polícia, ministério público, que é pra promotor, pra juiz, é meio que assim, são as vagas, saem e acabou. Ou os concursos, na área de saúde, principalmente, que é da Gojia, você fica ali numa lista de espera. Então, tem o número de vagas, quando é aberto o concurso, essas vagas podem aumentar diante da demanda, que vai surgindo, e ele tem um prazo de validade desse concurso, que pode ser duplicado. Então, você presta um concurso ali e fala, putz, eu não fui chamado. Mas você tem um prazo, quase quatro anos, você pode ser chamado. Então, ali no primeiro momento, você fala, ah, meu Deus, eu vou ser chamado. No final, ali, quando a administração pública vai ver que o concurso vai prescrever, eles têm que suprir, chama todo mundo, chama um monte de gente, e você, do nada, aí é chamado pra um concurso público, pra um cargo público, né? Sim. Então, ali, às vezes pode ser desesperador, mas, tem uma luz no fim de tudo. Agora, pra delegado, então, vão ser cinco vagas, já aconteceu de aumentar, de repente, aumenta um pouco, mas tem vezes que acontece que o quê? Como tem essa questão da posse, da academia de polícia, e tudo mais, então, tem vezes que tem duzentas vagas, e entrou 190, porque dez morreram no meio do caminho, foram pra outras carreiras e outros estados, porque, via de regra, esses concurseiros na área jurídica, eles prestam concurso de Apóquio e Achuí, então, ele tá estudando num nível alto, então, quando ele percebe que tá nesse nível alto, ele vai abrindo os editais, eles vão todos pro mesmo lugar. Então, eles vão migrando. Concurseiros hoje, Que a galera fala. Tem até muita escola hoje de concurso, meu amém, tô muito. Sim, e daí eles fazem o quê? Abriu concurso num Acre, ele vai pro Acre, às vezes ele já está atuando lá, mas abriu concurso no estado dele, e daí ele presta novamente pra se aproximar, pra ficar mais perto da casa, que tem suas dificuldades do tamanho do país, mas ele vai prestando um monte, então, ali, é... Ah, então acontece isso que você falou, Então, de repente, tem gente que já passou em um outro, e... Tem muito. Eu mesmo quase passei no concurso do Paraná, quase passei no concurso do Paraná, só que lá era pra juiz. E quase passei, e daí ficaria por lá. E muda muito, assim, a polícia, ela muda, né, de estado pra estado, ela muda. Tem as suas nuances, tem as suas nuances, as características, também que o país é tão grande, né, então tem as suas características ali regionais, mas a função eminentemente é a mesma. E o concurso, assim, você sabe como funciona? Basicamente... é muito parecido. Basicamente é muito, muito parecido. Porque São Paulo também meio que rege as regras, né? É muito forte, tanto que isso daí é engraçado, que quando a gente vai pra um outro estado, as pessoas nos veem, assim, um policial de São Paulo, nossa, que coisa! Então tem ali o... Ah, não tem como, né? São Paulo é... Já não é à toa que é chamado locomotivo do país, né? São Paulo é... Então tem isso daí, mas assim, temos que ver que em São Paulo ele tem uma estrutura, uma característica, um tamanho diferente, uma força muito maior, né, por conta de tudo isso, né? Sim. Então ele tem uma pujança muito mais forte que os outros. E quando você assumiu, terminou a escolinha lá de nove meses na USP e foi assumir a sua primeira delegacia, como que foi o sentimento, assim? Então, você fica meio com um friozinho na barriga, não sabe o que é, né? Porque assim, tem umas coisas, delegado, que são meio típicas, por exemplo, usar arma. Qualquer pessoa, você chega em um lugar, você está armado, mas para os outros é muito diferente e para mim é muito normal. eu ando para qualquer lugar eu vou armado, vou na igreja armado, quando meu filho nasceu eu entrei na sala de parto armado, fui no casamento esses dias armado, porque faço tudo armado. Tem dia que eu vou ao banheiro armado, deixo a arma jogada no lado. Até porque é a segurança do seu armamento, né? Sim. Ele tem que estar seguro. É, mas assim, para a gente fica uma coisa muito normal. Sim. Assim, muito do corriqueiro e as pessoas acham um pouco diferente. Então, quando você põe a primeira vez, acho que é a mesma sensação de uma menina usar a primeira vez sutiã, sabe? Fica ali meio que, nossa, estou armado, toda hora. Que coisa colocada na mão. Depois você vai acostumando. Mas assim, eu fui trabalhar e via de regra a polícia civil, você você vai para a zona periférica de São Paulo, da capital. então eu fui trabalhar no final da Zona Leste. A gente manda para fazer um estágio. É, para começar já descabelando o palhaço. Porque assim, eu fui para uma área, por exemplo, eu trabalhei em um lugar que se chama Jardim Robru. Jardim Robru, já ouviu falar? Conhece. Conhece? Então você já sabe como é bom. Ele é do Itaí. Eu era do Itaí e Paulista. Ele morava em Itaquera. Isso é Itaquera? Ele está tudo perto ali. Eu trabalhava ali no 64, que é a cidade de Carvalho. Sim, é Carvalho. Isso. E eu depois fui para o Jardim Robru, que é divisa com Ferraz. E ali, é um bairro muito periférico, carente, complicado. E ali ele tem as suas peculiaridades que o que? A polícia civil, ali é o único braço do Estado naquele lugar. A polícia militar, óbvio, mas aí você não tem nada. Então as pessoas são muito carintes de informação, de todos os serviços públicos, de uma série de outras coisas. Então você tem ali umas atividades peculiares. E fora que temos que conviver a um lugar meio com uma criminalidade forte. É porque a polícia ela não é bem vista assim nesses lugares. Então a população de bem nos quer bem, gosta, recebe bem, gosta disso. Mas obviamente que nesses lugares tem pessoas vinculadas ao crime de uma quantidade maior. E por conta disso você é rechaçado por algum deles. Então por exemplo no Jardim Robru a gente tinha poucos lugares que a gente podia almoçar, poucas padarias que a gente podia ir. Então como a gente tinha um esquema lá que a gente se revezava, tinha que chegar mais cedo, eu tinha aquela padaria que eu podia tomar café. Para a segurança de vocês. Porque as outras eram perigosos. E tinha direto, a gente achava três corpos no canto lá metralhado. Caramba! Então por conta disso tem ali, você tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto, não pode... E você vai aprendendo. E como você falou, você já começa pelo bom. E o pessoal tira muita onda ou não? Assim, o escrivão que é mais antigo? Não. Tranquilo. Então a polícia civil tem uma brincadeira, né? Que a gente fala que é o calça branca. Quando você entrou na polícia. E você com o tempo a calça vai sujando. Então ali o calça branca, você entrou agora, essa calça está limpinha, não tem... É claro, tem umas brincadeiras, umas tiradinhas, umas coisas, mas vem de regra não, né? Eu tenho que convir que por conta de eu ser delegado. Eu acho que aquele da mesma carreira acaba dando um pouquinho mais de zoada, mas é tranquilo. Acaba se ajudando muito. Até porque o delegado é o chefe, né? Então... É, então tem um pouco disso. Mas assim, é claro, assim, sempre eu... Em todos os lugares que eu trabalhei, né? Eu sempre disse para eles, ó, por mais que eu seja o delegado, eu quero que vocês digam se eu estiver tomando alguma decisão errada, se eu estiver indo para um caminho errado, que vocês entendem uma outra posição, então eu vou ficar bravo se vocês tiveram a ideia e deixaram de me falar. Então daí, pô, eu vou ficar bravo. Agora caso contrário, não, fale, mostre, a gente discute, faz, pode ser que a gente chegue, ó, interessada em sua posição. Porque às vezes tem um ponto que a gente acaba nem pensando, né? Que ele existe, uma outra pessoa traz, ele é legal isso. Uma experiência que a pessoa passou e muitas das vezes experiências são muito mais e que liga os estudos, né? É porque o trabalho de vocês, igual você foi para campo hoje, não pode ter erro, né, meu? É. Porque é a sua vida, cara. É a vida de toda a sua equipe, né? Então você tem ali todo um cuidado, um risco, tem que ter um treinamento de manusear, para a gente vai com, eu sou operador de fuzil, tudo mais, então você tem que ter um treinamento mínimo para funcionar essas coisas, né? Sim. Que um errinho ali, um tiro de fuzil, mata muita gente. Então nisso tudo, você tem que ter, eu sempre preferi por optar por ter um trabalho assim mais aberto com os outros, para que eles coloquem a opinião deles, falem, porque quando a gente vai para um lugar desse, foi uma comunidade carente, toda assim, parecia aqueles filmes de tropa de elite, com aquelas velhinhas, aquele lugar apertado, assim, sinceramente, o que você acha aí? O que nós vamos fazer nesse lugar? O que nós vamos fazer? Olha ali, faz, dá uma olhada. E obviamente, eu não posso me achar que eu tenho todas as melhores ideias do mundo, né? Então vamos ali e via de regra dá certo. Via de regra dá certo. É um trabalho em conjunto mesmo, né? Sim, sim. Até porque dentro de uma equipe, se um se responsabilizar pelo outro, daí as pessoas conseguem desenvolver ali melhor, tem um sentimento de responsabilidade. E via de regra, a gente acaba fincando muito nisso, né? Porque bem ou mal, a gente acaba tendo uma parcela da responsabilidade da vida do outro. Então todo mundo se cuida, faz, quando a gente está indo embora, ó, é o último, hein, para não deixar ninguém para trás, verifica se foi, tem todas essas coisas, né? São os protocolos, né? É. E o policial da Polícia Civil é o agente? Não, são todos. O agente, o investigador, o escrivão que fica mais... Não, pega mais uma água, por favor. O escrivão que fica mais, ele toma conta do cartório da polícia. O cartório que seria o quê, né? Seria secretariar os inquéritos. Ô, obrigado. Secretariar os inquéritos. Eu tenho os inquéritos, né? Que são as investigações documentadas, e ele toma conta desses processos. Então ele secretaria aquilo ali, ajuda nas oitivas, faz todos os documentos. Então ele fica numa atuação mais burocrática. Entendi. Até se porventura, né? Acho que eu não falei isso daí, mas a Polícia Civil está com um dos maiores concursos em número de vagas aberto agora. Para todas as carreiras, praticamente. Investigador, delegado, inscrivão. E o que mais tem vaga é sempre o escrivão. Então aquela pessoa fala, putz, eu acho legal ser policial. Precisa ter graduação. Precisa ter curso superior. Mas assim, eu acho legal ser policial, mas eu tenho medo de ir para a rua. Sim. Você pode trabalhar lá como... O escrivão não vai de jeito nenhum para a rua. São poucas possibilidades. E assim, fica mais da personalidade do policial. Ah, entendo. Por exemplo, na minha delegacia, como eminentemente operacional, os meus escrivães, só um deles que é o mais antigo lá, que não, mas os outros, eles têm uma atividade assim também, mais operacional. Quando tem um caso muito grande, eu acabo carregando todo mundo. A personalidade do cara mesmo. É. Entendi. E distintivos? Tem distintivo? Tem, tem. E eu não vim com o meu, porque assim, tem o... O que eu come, eu vim com o uniforme, né? Mas quando você está com roupa normal, tem aquele distintivo, né? É pendurado aqui. Legal. Aí todo mundo da Polícia Civil tem? Tem, tem. Cada carreira tem um diferente, né? Mas todos têm distintivo. Legal. Que é igual aqueles filmes americanos. É divertido. Já mostrou, já? Já. Eu tenho a funcional, que é o que a gente recebe quando... É a carteirinha, no caso. É a carteirinha, né? Que tem a... Assim, ó, tem o distintivo. Ah, legal. Tem o distintivo dentro. E tem a minha identificação funcional. E tem, não sei se deu pra ver. E tem lá o distintivo. Legal. É isso daqui que a gente, quando vê nos filmes lá, por isso. E tem aquele que pendura, né? Mas esse daqui é mais pra... Pra gente se identificar, pra fazer alguma coisa, mas... Você já foi parado em blitz, assim? Várias vezes. Descaracterizado? Já, várias vezes. É que assim, basicamente aqui em Antibai, onde eu trabalhava mais, as pessoas me conheciam. Certo. Então, assim, o que acontecia? Você tá com o carro mais escuro, assim, paro naquele jeito. Depois, quando eu ando de moto... Aí você já se identifica, não? Já é na hora, você me conhece. E fala, opa, doutor, tudo bem? Então, vai. Mas assim, já tem várias vezes que eu tive que apresentar, funcional, mostrar. Sim. Porque como a gente anda armado, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é policial. Eu sou policial, tô armado. Eu vou... Pra deixar aquele que tá fazendo a sua revista, a blitz, seguro do que tá acontecendo. Uma pessoa pode se passar por policial e agir de forma violenta. Então, te deixa ele controlar, aviso, e ele vai dando os comandos pra desenrolar sem ter um problema. Eu tirei meu CR e comprei minha arma. Tô esperando chegar. Faz... Faz um mês que comprei minha arma, tô esperando chegar. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Eu sou por alguns testes também. Eu e minha esposa, a gente fez junto todos os processos. É, o CR, né? É uma autorização do exército pra você virar atirador desportivo. Sim. Então, você pode ser como caçador, colecionador ou atirador desportivo. Então, ele serve e se presta basicamente pra você ter a arma ali como se fosse uma raquete de tênis. Sim. Pro tenista, né? O tenista é a raquete de tênis pra ir ao campo e praticar. Pra jogar no campo, sim. E você é pra fazer um tiro desportivo, né? Sim. Agora, as pessoas têm... Algumas pessoas têm desvirtuado essa nuance, né? E tem algumas pessoas falando que isso daí serve como porte de arma. Não é. Não serve. Não é. Ah, então, por exemplo, eu não poderia andar com ela, com a arma, por exemplo, o tempo todo. Só se você for pro clube, né? Isso. O CR, ele te dá uma autorização de você dar sua casa para o clube onde você vai fazer o seu esporte. Você pode andar com a arma. Tem uma possibilidade de você ter porte de arma? Tem. Lá no Estatuto de Desarmamento, fala que você pode ter uma arma na sua casa, no seu local de trabalho pra defesa. Isso no Estatuto de Desarmamento. Então, é a posse da arma. Então, você vai com a autorização da Polícia Federal, compra essa arma e tem a arma na sua casa ou no seu local de trabalho. Isso daí com... Também não. Não pra você andar por aí, também não. Então, isso daí é pra você ter a posse. Estar com ela na sua casa ou no local de trabalho. Se você quiser andar com ela, que é o porte, você portar a arma em todo lugar que você estiver. Daí você tem que conseguir uma outra autorização da Polícia Federal que pras pessoas comuns, né? Não policiais e membros... É muito difícil, né? Assim, você precisa apresentar uma justificativa muito razoável. Isso fala a lei. Então, você tenta todas essas... Cumprir todos os requisitos, daí você ganha esse porte. E você pode andar armado como se... Ah, legal. Eu não sabia dessa diferença. Porque quando eu entrava nesse assunto, eu já achava que era mesmo... Você tira um documento que aí você leva a sua arma pra qualquer lugar. Tem em casa, tudo. Eu não sabia que tinha todas essas divisões, né? Isso daí foi... Na década de 90, foi feito um plebiscito e se chegou nisso daí. Foi aquele mesmo plebiscito que teve pra monarquia e o presidencialismo e teve a questão do desarmamento. Acho que foi em 2003 que foi daí feito o estatuto do desarmamento. E foi feita essa opção. Daí as pessoas... Então, você tem o direito de ter uma arma em casa pra se defender e tudo mais. Porque, assim, o Estado, ele tomou pra ele a solução dos conflitos. Isso é um dos, digamos, os pilares dentro do direito. O Estado tomou pra ele, dentro do contrato social lá, de ele resolver os conflitos das pessoas. E ele tem um braço armado que a polícia é pra intervir e solucionar essas questões mais complicadas. Só que o Estado, ele não consegue estar em todo lugar o tempo todo. Não tem como. Então, aí que se justifica a legítima defesa. Como o Estado não pode estar, então a pessoa pode agir com um esforço próprio pra se defender porque o Estado não tá naquele momento. É igual onde eu moro lá, eu não tenho vizinho. Eu moro em sítio. Então, assim, só tem a minha casa e dos dois lados aqui é mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Então, assim, por esse motivo a gente... Sim. Mas aí, no caso, uma dúvida. Até onde chega a legítima defesa? Por exemplo, com esses tipos de documentos, aí a parte do porte, a posse, todos eles poderiam ser utilizados como legítima defesa se você acaba tendo que usar a arma? Sim. O que acontece? Mesmo que você não tenha essa autorização, há a possibilidade de você usar uma arma? Sim. Se, digamos aqui, acontece alguma coisa comigo e alguém veio pra fazer uma chacina e matar todo mundo, você toma a minha arma e mata o cara, você não vai ser condenado por porte de arma e é legal. Dentro daquela circunstância era um meio que você tinha pra repelir aquela injusta agressão. Então, uma legítima defesa é o quê? Você tem que usar um meio moderado que seja suficiente pra repelir aquela agressão e que é injusta. Ele tem que ser moderado e proporcional. Você vai descarregar o pente no caso. É, justamente. Chega uma pessoa aqui e vai dar um tapa na sua cara. Não é moderado e proporcional você tirar a sua arma e matar o cara com 20 tiros. Então, você faz o quê? Dá um tapa no cara e pronto. Está moderado. Se o cara aqui entra armado é razoável você atirar nele também. Então, isso daí. Você pode, inclusive, estar em íntima defesa e agir em excesso a ela. Isso vai ser condenado pelo excesso na íntima defesa que tem um excesso culposo e doloso. São as nuances do direito. Mas, assim, basicamente é isso. Você tem que ter ali os meios necessários mais moderados e proporcionais. Não é tão fácil. Então, por isso que eu falo arma. É uma questão de muita responsabilidade. Porque ali a pessoa que não está armada ela tem uma sensação de poder. Sim. Uma sensação de poder que muitas das vezes o quê? Te traz um risco muito grande porque se você não souber manejar a arma ela pode te matar e pode te matar com questões bestas. Bestas, assim. Você vê no manuseio de armas questões, assim, muito banais que acabam causando muitos problemas. e você pode você deixa à disposição ali uma arma pode ter quem tem filhos pequenos é um risco muito grande. Teve alguns casos recentes teve um até dos irmãos brincando com uma espingarda que não sabiam que estava carregada e um matou o outro. É muito corriqueiro isso acontecer. Bastante. E, assim, até tem nesses casos até, né, tem um negócio que chama perdão judicial, né. O juiz deixa de aplicar uma pena ao pai no caso é descuido da arma porque ele já está sofrendo uma pena tão grande em perder o filho que isso deu de menos, né. E vai pro resto da vida carregar essa culpa. Então, a arma tem essa responsabilidade. E, por exemplo, assim, a pessoa tem que ter uma convicção pessoal de que no momento daquele ele vai ter ali altivez e espírito de usar a arma. Sim. E não que pode ser pior. Então, ali a arma ela traz implícito ali uma série de questões que se a pessoa não estiver preparada psicologicamente e tecnicamente vai trazer muito mais problemas do que soluções. Eu percebi que no processo o que eles mais focaram foi no como que você vai guardar o armamento. Onde esse armamento vai ficar? Isso é muito difícil. A segurança do armamento. Isso é muito difícil porque, assim, o local ele tem que ser um local seguro mais rápido. Ao menos tem que estar prontoso, né? Porque você não vai deixar a arma... Então, o que acontece? Essa escolha, como você faz isso, o local que faz... Então, tem uma série de questões ali que a pessoa tem que estar pronta para resolver. Então, assim, é uma... Você fazer essa opção de ter a arma tem que te... Assim, você tem que estar habilitado a tudo isso, pensar nessas questões porque é um problema. Até para uma questão que, assim, uma questão que é muito premente hoje. Na polícia, tanto civil como militar, morrem muito mais policiais por suicídio do que em combate. Sim. Então, o que acontece? Um grande problema. Eu tenho uma arma sempre à mão. Sempre à mão. Então, se eu tiver um problema psiquiátrico, psicológico muito forte, é para me matar em cinco segundos. A pessoa, uma pessoa normal que não tem uma arma, vai ter que comprar um veneno, vai ter que arrumar uma arma, vai ter que procurar pior que seja um lugar para se pendurar. A arma nem dor se sente, né? Então, assim, tem-se uma facilidade muito grande e isso a polícia vem percebendo. Nós temos um número de suicídios muito grande e vem aumentando cada vez mais. E as questões do mundo, todas aquelas questões ali, então, é muito duro isso. É porque a polícia, tanto a civil quanto a militar, é uma profissão que você lidar com o que o mundo tem de pior, né? Sempre uma situação de crise e nós trabalhamos com, assim, tem um princípio do direito penal que se chama princípio da fragmentariedade. O que acontece? Só as questões muito graves devem ser atingidas pelo direito penal. Outras questões que são menos graves têm outros ramos do direito que podem atingir. Então, por exemplo, se eu posso ter um som alto no carro, por que eu vou aplicar uma pena se eu posso aplicar uma multa administrativa? Então, o direito penal só vai ser questões que os outros ramos do direito não conseguindo solucionar. Pois bem, então eu vou mexer com, como você falou, com o de mais problemático na sociedade. E é igual, a gente faz sempre o brinco na delegacia que faz um paralelo, né? É igual médico. Se ele falar que não gosta de doente, não tem como. Ele só trabalha com doente. Só pessoa que está numa situação complicada. Eu nunca vou ser chamado para ir num casamento, para ir numa festa. Se for trabalhar numa festa, festa do pião em Bragança, eu vou trabalhar para evitar que alguma coisa aconteça, os bêbados, o louco, o tráfico de drogas. Então, via de regra, numa festa dessa, eu vou me lascar e não me divertir. Então, assim, você trabalha com questões críticas. Então, você tem que ter um, assim, digamos, um preparo psicológico e uma série de outras questões que, via de regra, a polícia não propicia. Então, na polícia temos muitos casos de afastamento por questões... De saúde mental. De saúde mental, alcoolismo, alguns casos de droga, porque a pessoa vai ali... E tenta refúgios, né? É difícil, cara? É. Eu imagino, eu imagino que deve ser muita pressão, muita coisa que você vê que é difícil de digerir. Porque tem coisa que você nem acredita que existe e dentro da polícia você vê, né? E você vê, assim, questões muito duras, né? Por esse caso que nós fomos até hoje. Foi uma senhora que foi morta no caso de um roubo, né? Ou se foi um latrocínio. Então, você vê ali uma situação da família sendo extremamente sofrendo com aquilo, você participa diretamente daquela atuação grave e você... Por exemplo, num caso que teve lá em Bragança, todos os casos que tem homicídio. Eu vou efetivamente mexer com o corpo da vítima. No outro que vai fazer o exame lá de local e tudo mais e de regra eu ajudo. A gente acaba mexendo o corpo da vítima, mexendo a mão, de olhar o que aconteceu, de mexer nos bolsos, isso tudo. A maioria das pessoas nunca vai ter contato com o cadáver. Nunca vai ter. A gente vê cadáver em toda situação. Já vi cadáver, atropelamento, eu tinha que recolher com pá. Então, assim, você vê situações muito difíceis. E tem pessoas que, assim, eu tenho convicto o quê? Eu, numa situação dessa, eu vou pra casa como se nada tivesse acontecido. Você precisa fazer isso, né? É, mas assim, já meu, nunca tive esse problema. Assim, de ficar remoendo aquilo, passando por aquele problema, refletindo. É normal. Eu vou lá pra casa, eu preciso resolver aquele negócio pra achar. Não fico remoendo aquele fato. Mas, tem alguns que não. Assim, colegas que acabam carregando esse peso junto, né? Levando. E, aproveitando já, teve alguma situação que, de repente, foi mais difícil você voltar pra casa sem pensar nela? Se teve alguma? Então, eu já vi crimes, assim, dos mais bárbaros aos mais banais. Mas, teve um caso de uma... que aconteceu aqui em Atibaia. Foi um pai separado, ele tinha três filhos pequenos, se casou novamente com uma mulher. A mulher estava grávida de gêmeos e ela começou a torturar os filhos do marido. Deixava eles presos no quarto, não deixava sair pra comer, colocava comida embaixo da porta. A grávida? A grávida. Ela colocava um balde pra eles fazerem as necessidades, começava a bater, queimar com cigarro, brigar muito, uma tortura psicológica. E, enfim, a família começou a perceber isso, que ela estava fazendo demais. Eu não sei que as pessoas tanto gostam de queimar a criança com pituca de cigarro. É impressionante. É muito. Daí começou a fazer todo esse tipo de tortura, chega uma hora a família falou que ninguém sabe muitas crianças. A mulher acho que matou as crianças. Daí pronto, estou eu lá procurando três crianças aqui. Daí chegou uma hora que a gente foi na casa da mulher, tudo mais, uma outra lá, e eu fui começar a procurar as crianças. E, assim, na hora que você procura, às vezes a gente procura em tudo. Daí você vai procurar a criança dentro de um armáriozinho pequeno. Na hora que eu abri o armário, me veio uma menininha assim dentro de uma prateleira desse jeito, com a cara olhando pra mim e parecia um filme de terror. Branca, assim, passando mal. Foi a única vez que eu senti um gelo na espinha, que eu me assustei. Daí eu vi que era criança ali, catei ela no colo, saí com ela, a menina estava em choque, não falava, não chorava, não estava em choque. Daí depois achamos os outros maiores, mas essa era a menorzinha. Levei ela no colo, fui levar pra delegacia, depois achou uns parentes, comprei uns doces pra ela lá, uma padaria da frente com uma chocolatinha, fiquei brincando com ele e o pai e a madrasta não, porque ela fugiu e foram presos, depois ela respondeu, por tortura e foram condenados por isso. Então, isso daí foi, porque eu tenho um filho pequeno da mesma época e não sei o que lá e você vê a criança daquele jeito dentro do guarda-roupa, num negócio desse tamanho e a criança apavorada, branca, cheia de roxo pelo corpo de apanhar, cheia de queimadura e de cigarro, você fala, meu Deus do céu. É, pra gente que tem filho vê isso, né? Então, assim, dá um choque, né? E as pessoas fazem aquela associação, meu filho, ficam relembrando, associando, então, traz um peso, né? E vai levar isso pro resto da vida, não tem jeito, a menininha, né? Ela vai sentir isso. Porque aí também tem tudo isso, além de você pensar, nossa, né? Se pensar o seu filho nessa situação, aí você pensa aquela menininha e aquela... O que ela passou, como foi, o que ela passou e o que ela ainda vai passar, porque isso... Ela vai ficar pra sempre com ela, né? Sim. É difícil. E ainda tem... E assim, é claro que você acaba vendo de muitas coisas dessas, mas a gente que vê assim de fora e eu ainda penso como a pessoa chegou a fazer isso, né? Eu ainda penso assim... Então, passa pra nossa reflexão também de como a pessoa teve a coragem de fazer esse tipo de coisa. Só que chega uma hora que você parece que não... que você não encontra essas respostas mais. Você já vê tanto isso, né? Você não encontra essa resposta. Você vê ali três crianças. Quem tem filho, pelo menos eu vi com... Acho que você tem, né? Eu tenho também. Também tem? Criança dá trabalho. Não para um minuto. Meu filho parece ter uma bateria de urânio enriquecido. Ele tem uma energia impressionante. Gostei da definição. Muito boa. Meu, não acaba. Não para. Não quer ficar um minuto sem fazer nada. Só que ali... Faz parte. E assim, né? Cinco segundos aqui, cinco segundos aqui. Não consegue ficar numa coisa assim. Então, assim, é uma coisa de louco. Esse final de semana eu cheguei duas e meia pra andar de bicicleta pra ele num lugar de bicicross lá. Ele seis e meia eu falei, vamos embora. Mas agora ficou bom? Foi pela madrugada. Aqui ficou quatro horas rodando lá. Tava as pernas bamba de tanto andar de bicicleta. Se fosse eu, eu já tinha morto. O cara tava lá novo, como se não tivesse acontecido só tomando água. Quer alguma coisa? Não quero, não quero. Não quero parar de brincar. Mas assim, e criança dá trabalho. Mas agora você fala assim, tá bom, que de vez em quando você precisa repreender, corrigir. Algumas vezes até tem uma questão bíblica da correção lá com a vara e tudo mais. Mas assim, ali não passou por uma correção. ali você vê que foi uma pessoa sórdida. Foi muito além, né? Foi. Foi uma questão sórdida. Porque uma coisa, você dá uma tapa na criança, você dói muito mais em você do que nele. E tem ali a representação do que você fez. E tem até a questão da lei da palmada, tudo mais. Mas enfim, você faz uma coisa dessa e fica chateado. Só de falar não, eu já fico... Você fica baqueado. Mas ali você vê, as pessoas... Puta, ele não falou não. Ele não deu um tapinha. Ele não foi dar um tapinha e sem querer deu uma arriscadinha. Então, é nessas horas que eu acabo até questionando. Será que a gente pode chamar de ser humano, sabe? Uma pessoa dessa, sabe? Nessas horas até me questionaram. Porque ela estava grávida. Aí, então... Não é uma pessoa... Tipo, ela estava esperando criança ali dentro dela. Cara, é complicado. Mas teve um outro caso, por exemplo, de uma senhora, ela estava no sétimo filho. Ela trabalhava de iadista numa casa, ela estava grávida, escondeu da dona da casa, ela teve o filho na... assim, nos fundos, na endícula da casa, sozinha. Depois que nasceu o filho, ela limpou o chão, ela saiu da casa, viu uma casa ali um pouquinho melhor, colocou a criança na porta da casa e foi embora. só que a moradora da casa só se deu conta que tinha uma criança ali no dia seguinte. A criança dormiu ali das seis horas da tarde até as sete horas da manhã no relento, acho que no mês de maio. Nossa. E assim, depois a gente vendo o que aconteceu, porque a mulher foi ali sair com o carro e viu que o lixo estava mexendo. Pô, o que tem ali? Pensou que era um rato e foi ver um recém-nascido. Caraca. Daí o que acontece? A gente viu pelas filmagens, a mulher colocando a criança, tudo lá, e foi ver tudo o que aconteceu. Mas, pensa bem, um recém-nascido, quando nasce a criança você tem medo de pegar que parece que vai quebrar. Quanto mais deixar na rua assim, pronto, e sobreviveu, estava bem. Só que você fala, como que consegue? É, como a pessoa abandona em fazer isso. Não é uma criança? E assim, você tem toda uma legislação do ECA, você chega lá no hospital e fala assim, eu não quero ficar, quero botar a adoção. Pode. Até tem as placas na própria maternidade já falando, se você não quer a criança... E nós temos uma fila de adoção de pessoas que querem adotar, principalmente recém-nascido, imensa. Então, até aquela questão, por exemplo, de você permitir o aborto para qualquer pessoa. Ali tem uma fila imensa, você não precisa matar uma pessoa que não fez nada de errado, porque ali... Então, tem tudo isso daí. Na verdade, então, eu acho que é isso daí. E existe... A minha irmã, ela trabalha no hospital e assim, ela atende muito a comunidade carente, então, teve uma moça que ela estava grávida de trigêmeos e ela não queria os bebês. Ela porque teve... O pai, quando soube da gravidez, sumiu. Fugiu, que é muito comum isso. Primeiro que ela nem era de São Paulo, ela tinha visto, vindo para cá, o cara era daqui. Enfim, ela estava abandonada, não tinha família, não tinha nada, então ela cogitava não ter mais... e colocava para adoção porque ela falou, não vou conseguir cuidar de trigêmeos. E foi feito todo um trabalho com ela, psicológico, porque tem essa também, tem que ver se realmente a pessoa não quer. Sim. Porque tem muitos casos... É, tem muitos casos que colocam para adoção e de repente a mãe quer o filho novamente. Então, aí fizeram todo o trabalho e no final das contas ela decidiu ficar com a criança. Ficou com a criança, com as três crianças, teve todo um auxílio, de doações, do hospital, de pessoas próximas que conheceram a causa e está bem até hoje. Então, teve esse trabalho. Existe o amparo. Mas é importante ter esse trabalho. Ou existe, como você bem disse, a maternidade fica ali toda uma série de placas informativas. É bem explícito. A ciência social, se você chegar e expor essa dificuldade, ela vai saber trazer essa orientação do como vai ser, do que faz, dos reflexos, do que diz, do que não diz. Então, enfim, tem todo esse... esse aparato. Mas mesmo assim, algumas pessoas chegam a um ato ali de abandonar a criança. E abandonou, a gente achou a criança lá, foi, a família até que teve a criança na porta, né, assim manifestou o interesse de ficar com a criança. Só que a gente falou para ela, não, tem todo um procedimento de habilitação na vara da infância, que você primeiro vai até lá, eles fazem uma série de verificações, estudos psicológicos, tudo mais, para ver se você tem capacidade para isso. Depois que você é habilitado para ter, você entra em uma fila de adoção. Então, ela falou, infelizmente, mesmo a senhora tendo sido ali... Não garante que ela vai ficar com esse bebê. Não, não tinha vinculação nenhuma, a criança foi para outra maneira, na verdade, ali é quase que impossível ela ficar com a criança. Sim. E assim, existem vários, como a gente está falando, a gente já falou de vários crimes. Cada crime tem sua peculiaridade, tem um esquema na lei ali para as punições. Como que vocês fazem para guardar isso? Então. Porque é muita coisa. Então, na verdade, o Código Penal tem 359 artigos. Olha isso. E o 359 ele tem várias letras, alíneas, e a quantidade de leis que existem, isso é imensidade, imensidão. Só que assim, quando eu estava no tempo de estudo, lá no cursinho, eu praticamente sabia todos os crimes de cabeça. Eu falava artigo tal, pum, sabia. Agora eu sei aqueles mais peculiares, aquele do dia a dia, do trato diário. E daí, sei o tipo penal que diz a lei, sei de cabeça. É o que você usa no dia a dia. Porque é no corriqueiro, é no dia a dia. Tem alguns que você sabe, não, tem o crime, sei desse crime, sei do nome dele, sei como ele é, só que eu preciso, assim, para lembrar de todos os elementos, ir ao código, ir à lei, e ver o que está acontecendo. E assim, então, depende da situação. Já assistiu suíte? Já. Tem o Mike Ross lá, que ele... Lá demais, igual aquele eu não tenho. E o que eu gosto dos suítes, eles se dão um contrato, o cara fala, nossa, em cinco segundos, ele assimila o contrato inteiro. Mas assim, o que acontece, algumas coisas, você chega lá, por exemplo, a pessoa chega na delegacia, ah, eu fui roubado. Tá, senhor, mas o que aconteceu? Você estava andando na rua, e alguém te fez uma grave ameaça para você entregar, ou alguém passou e levou o seu suíte? Não, não, eu estava e só deixei o carro aberto e sumiu. Ah, tá, então o senhor foi, tecnicamente, foi um furto. Sim. A diferença é do furto e do roubo, então isso daí a gente sabe facilmente, e até quando ele vai na delegacia, ah, a parte de ser chato, você ficar falando para a vítima que é furto ou roubo, ele não sabe. Mas tem que ensinar. Sim, tecnicamente a gente sabe lá, coloca a tipificação, pergunta, e depois ele conta o que aconteceu direitinho para a gente conseguir se constanciar. Só que, isso é, são as questões básicas. Então os crimes normais, você sabe de cabeça, sabe isso, agora tem uns crimes desgraçados, lazarentos, que você tem que ficar estudando, fazendo, caracterizando, vendo, que não é fácil. Para ver qual realmente ele vai se enquadrar ali. Sim, qual circunstância fática que se enquadra com aquilo ali. E tem algumas que uma diferença muito mínima muda de um para o outro. Aí você tem que pegar mais gritante, né? É, daí você tem que analisar os fatos, as circunstâncias, como foram, e para fazer que a gente tenha uma tipificação, né? Para colocar no tipo penal. Então, tem uma certa dificuldade. E pareceu um negócio aqui agora, na minha cabeça. No curso de direito, existe alguma preparação para o cara defender aquela pessoa que está do lado errado? Porque tem coisa que a gente vê que o cara, ele é culpado. Ele fez a merda, mas o advogado está lá defendendo ele com unhas e dentes porque é o cliente. Então, o que acontece, né? No curso de direito, você, a defesa, em tese, você deveria dentro da verdade real procurar o que justamente aconteceu e aplicar a situação mais justa a ele. Só que ali, até você estuda no começo do curso de direito, né? Dentro do direito natural, o que é justiça. É muito difícil isso. Sim. Então, tem advogados que acontece o quê? Que eles modificam os fatos, veem ali situações que descaracterizam aquilo de uma forma, digamos, injusta. Pegam as brechinhas. Não só brechas, mas até criando situações injustas e desleais e tudo mais para conseguir a absolvição do cliente dele. E tem alguns advogados que buscam o quê? Não, efetivamente aconteceu isso, não aquilo e eu estou buscando aqui uma pena mais justa dentro da situação pessoal dele. Que, teoricamente, todos deveriam ser assim. Mais ou menos. Então, assim, você procura, mas obviamente que não, né? É o problema que algumas pessoas buscam ali a absolvição de qualquer forma. E tem alguns casos que a gente vê, até hoje eu vi uma notícia que o Tribunal Superior, ele soltou pessoas que tinham sido encontradas com seiscentos e poucos quilos de droga. A gente sabe o quê? Só meia tonelada. É, mas assim, você vai ter, com certeza, da análise ali da questão, uma questão jurídica, o advogado conseguiu achar uma brecha de falar, isso aqui teve uma nulidade. Então, você fala, putz, é impossível que por conta desse defeitinho tudo vai para o água abaixo e o cara vai ser absorvido. Então, causa situações aí de injustiça. E que vinha de regra, qual que é o grande problema de tudo isso, na minha visão? É que essas pessoas que conseguem buscar alguém, um advogado, que vai analisar uma minúcia tão grande, é a pessoa que tem um poder adquisitivo grande. Então, tem aquela questão do poder econômico influir dentro dessas decisões. Aquela pessoa que é pobre vai ter uma defesa ali muito, assim, muito superficial da defensoria pública. tem vários níveis de profissionais, como qualquer área. Se você pegar uma consulta médica de 50 reais e uma consulta de mil reais, são dois profissionais diferentes. Sim. E assim, o direito ele aprende com isso, por exemplo, o cara que foi absorvido com 600 quilos de droga. O advogado achou uma virgulazinha ali na lei e ele usou isso. O direito ele aprende com isso, do tipo assim, vamos rever isso daqui e vamos arrumar para que ninguém mais seja absolvido por conta disso. Não, é difícil. Porque acontece o quê? Via de regra, a gente tem um sistema ali que ele envolve uma série de questões para um exame de uma droga. A gente tem todo um protocolo de ser feito, a cadeia de custódia, tudo isso. E via de regra ele é feito para ser impecável. Sim. Mas dentro da imensidão da quantidade de casos, do inverso, da quantidade baixa de pessoas que fazem isso, de vez em quando acontece algum problema e esse sortudo se beneficia disso. Então, muitas vezes a gente faz ali dentro, até nas questões jurídicas, análise, tudo mais, esse procedimento precisa ser melhorado porque ele pode causar ali um problema. Só que via de regra o grande problema é que a gente fica envolto numa roda tão grande de casos que a gente tem que às vezes submeter e falar pronto, esse caso já esgotou, preciso passar para o próximo, porque é muita coisa. Não é igual nos filmes americanos, o cara te dá uma caixa, esse caso de 20 anos até agora sem solucionar, o cara fica um ano mexendo com aquele caso, putz, não dá, né? É uma imensidão, para nós um caso outro dia, outro vai, 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 então são tantos que a gente não tem tempo para conseguir assim se debruçar tanto quanto eles. Por exemplo, o caso da Marielle que aconteceu no Rio de Janeiro. Está esse tempo todo investigando, fazendo aquelas coisas, porque é um caso que tomou ali um interesse, uma proporção muito grande dentro ali até da questão política. Se fosse qualquer um outro, já tinha acabado. Os caras estão ainda, estão aqui. Até agora ainda, tem um rapaz preso ainda, tem umas questões que estão fazendo análise. Tem algumas perguntas ainda que não tiveram respostas. Então ficou, mas esse caso está nisso por conta da pessoa, da importância dele, da importância de uma série de coisas, mas se fosse qualquer um outro, se a vítima fosse uma pessoa desconhecida, um pobre, já tinha acabado. Infelizmente, não conseguimos chegar a quem fez, pronto, acabou, é feito. Infelizmente, isso é um grande problema. Se for perguntar para mim, aqui em São Paulo, vocês têm todos aqueles equipamentos que aparecem no CSI e todas aquelas coisas? Putz, tem. Tem. Mas eu não tenho para todos os casos. Então, assim, não são todos os casos que eu consigo ter aquele esforço científico, todo aquele aparato que está à disposição da tecnologia. Então, não é questão de falta de vontade, de só querer encerrar um caso. Às vezes, falta pessoal também. O que mais falta é pessoal, porque o que acontece? Eu tenho um número de casos tão grandes como um pessoal pequeno. Então, ele não consegue ficar um tempo, igual eu falei, policial americano, um ano investigando aquele caso. Então, é um tempo que você está deixando de ver outros que estão chegando. Então, bem na verdade, o que acontece? A gente faz uma seleção de gravidade. Crimes graves a gente se empenha muito. os menos graves um pouco menos. Então, porque a gente não tem tempo para um crime que é muito complicado hoje, que traz um prejuízo social muito grande. Estelionato por meios eletrônicos. A imensidão de pessoas tomam um golpe de 100 reais, mil, dois mil. Com pix. Cara, ano passado eu comprei um iPhone de 2.800 reais para não enxergar. Então. Mas não, mas foi porque uma professora amiga nossa postou. e aí a gente entrou no direct, conversou com ela tudo, só que tinham hackeado. Alguém tinha se formado a conta dela. Hackearam a conta dela. Então, assim, foi uma amiga nossa que postou. Não foi uma pessoa aleatória, entendeu? E a gente conversou com ela tudo e eu nem pensei duas vezes. Mas então, esses crimes, por exemplo, você tomou algum prejuízo razoável. E o quanto a gente tinha que ter um empenho investigativo para conseguir chegar em quem era, não tem como. Então, fica meio que a gente não conseguiu dar conta. Eu nem fiz B.O. Não fiz B.O. Só, depois eu liguei para ela, ela falou, não, não sou eu não, ela quer a minha conta. Aí você falou, putz, perdi. Que legal. Um que eu acredito que esteja sendo investigado, teve um acidente com o ex-BBB, o Rodrigo, e ele está na UTI. E aí ele recebeu a mensagem de uma pessoa se passando por um médico. O irmão dele recebeu a mensagem se passando por um médico solicitando um valor de um procedimento lá, sabe? Isso é muito corriqueiro acontecer. Aqui em Itibar já aconteceu várias vezes no hospital novo. Aí estão investigando ainda, tentando descobrir Olha como as pessoas são sórdidas. Ele consegue ter acesso a alguns dados do hospital, que consegue saber qual o procedimento que ele pode estar para submeter, alguma coisa, que tem alguma coisa a ver. Sim. Que alguém conhece e se aproveita numa situação de dor da família. Cara, pela mensagem eu teria caído, porque ele explica tudo, é um texto grande, sabe? Você vê que está bem escrito e ele falando do procedimento que o irmão dele estava passando lá na UTI, que aí precisava de tal, e aí ele solicitando uma transferência. É ali no Sabin eles deixam vários cartazes falando que... Porque isso aí foi corriqueiro acontecer. Sim. E vocês são da área médica? Igual eu da área jurídica. Tem algum tipo de texto que você fala, não, isso aqui foi uma pessoa jurídica que escreveu. Você pega um texto e ele fala, não, isso aqui foi alguém da área que ele sabe. Sim. Um dia chegou um professor, ele era promotor, desembargador, depois foi professor, tudo mais, o professor Antônio Carlos Marcato, um cara excepcional, dava aula excepcional, professor da USP e tudo mais. Daí disse que um dia ele chegou um cara na casa dele para arrumar uma manutenção e perguntou, você tem uma chave grifo? Ele falou, não sei nem o que é isso. O cara falou, nossa, você não sabe o que é chave grifo? Ele olhou para o cara, sabe o que é litispendência? Então, boa, boa, boa. Eu não sei. Você perguntou um negócio técnico dentro da sua área? Eu não sei. Então, cada um tem a sua área, ele conhece. Então, você fala, chave grifo, não sei o que é, não mexe com isso. Então, assim, você pega um texto, você fala, não, isso aqui foi escrito para alguém que conhece. Então, você fala, putz, deve ter sido hospital mesmo. E daí a pessoa cai. Ele não caiu porque ele duvidou e foi atrás dos médicos e mostrou. Aí ele percebeu. Então, dependendo do desespero que você está, você já faz a transferência na hora. Faz. Desespero, disponibilidade. Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho convênio, preciso pagar isso. Daí ela fica naquele inconformismo, vai lá, se certifica com alguém e vê que é um golpe. Mas é impressionante. Assim, hoje o que nós mais tivemos em aumento, principalmente no tempo da pandemia, foram estelionatos nesse tipo de golpe. De todo jeito, todo jeito. Tem uns golpes e você fala, meu Deus, como que o cara caiu? E tem outros, você fala, até eu tinha caído. Eu me sinto um trouxa até hoje. Não tem como, cara, você fica... Então, por exemplo, hoje, esse tipo aí de você hackear a conta do Instagram já virou muito conhecido. Sim. Penso que há um tempo, como você fala, que faz um ano, um ano e pouco, penso que não era tão conhecido e você fala, é uma pessoa conhecida que estava me vendendo, logo eu fiz. Eu teve uma amiga minha que colocou lá para vender o iPhone dela também. Mas é só eu mesmo, viu? Não é golpe. Eu mandei para ela, como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber? Me mandou uma foto sua com ele. Ela teve... Mas aí, todo mundo está tomando muito cuidado com isso. O amigo meu, ele fez um vídeo. Ele mostrando o celular na mão dele, falou assim, sou eu mesmo. Aí, beleza, eu confio mais. É. Mas assim, é complicado. Então, as pessoas chegam em uma situação e falam... É bom ter o benefício da dúvida ali, né? Sim. Acho que a pessoa tem que ser um pouquinho mais, como você falou, mais astuta. Num caso como esse, se certificar com a pessoa para não ser um amigo, passa um zap, liga para ele e fala, você está vendendo um iPhone? Não, é um golpe. Ah, beleza. Não, estou sim, é o meu, lembra, tal, tal. A minha esposa, ela sempre me chama, quando ela vê uma oportunidade, sempre, uau, sabe? Principalmente em Facebook também, porque teve uma vez que ela comprou uma caminha para o nosso cachorro, e sabe aqueles sites que você entra e aparece, acaba em tantos minutos, sabe? Aquele bem chamativo, e ela comprou. E ela comprou, aí quando eu fui ver, eu falei assim, é golpe. Ela, não, mas aqui não sei o que, tem comentário de pessoas. Eu falei assim, é golpe. Aí eu fui lá, mostrei para ela, falei assim, está vendo aqui, não tem nome completo de ninguém, não tem perfil aqui. Fui mostrando algumas partes, que eu falei assim, ó, é golpe, quer ver? Aí eu fui lá, e já entrei em contato com a administradora do cartão, consegui o estorno, de tudo. É que essas coisas, mexam com a nossa ganância, né? Aí a partir daí, ela me mostra primeiro, ela fala assim, ó amor, estou vendo uma coisa bem legal, aí eu olho assim, é golpe. Tem gente que tenta imitar, sabe, site de americanas. Tem muito. Mas a pessoa vai lá, vou comprar um iPhone 13 Pro Max, por dois mil reais, assim, a pessoa tem que ter um pouquinho mais assim, de pensar, será que americanas ia vender tão mais barato? Sim. Então a pessoa que faz o quê? Você certificar com o quê? Está no site americanas, que você tem um hiperlink, né? Sim. Você entra no site, procura lá, iPhone 13, está aquele preço? Não, não está, então é golpe. É, eu verifico bastante, vejo o URL, e-mail também, é bom a gente tomar bastante cuidado, porque o pessoal agora consegue fazer um jeito de mascarar, que aí vamos supor, vai, americanas, aparece o nome assim, americanas, você fala, de americanas para fulano, mas aí se você deixar o mouse em alguns segundos, ele vai mostrar um, um outro, um e-mail assim, bem um embaralhado por trás, você fala, é, não é. Então, eu já salvei muito o meu vô também, ele manda no WhatsApp para mim, e só fala assim, John, tu é confiável? Aí eu falo assim, vou, não. Aí ele manda no grupo, eu falo, gente, não é confiável, aí ele manda lá, porque tem coisas que às vezes na correria, passa batido, e aí com o Pix ficou mais fácil. Mais fácil. E Pix, nós temos um segundo problema que está surgindo agora, tem essa questão dos golpes, mas tem um, agora, por exemplo, eu fiz um, recentemente, um caso de sequestro por conta do Pix, a pessoa monta um falso perfil no Tinder, via de regra, começa a se relacionar, marca o encontro. E via de regra, o criminoso, ele já viu que você tem um poder aquisitivo alto, que você tem alguma coisa, sempre o bonitão, quer mostrar que é bom, que tem dinheiro para seduzir a moça, e acaba mostrando que não deveria. Aí está conversando com o cara. Conversando com o rapaz ali, e foi esse caso. O rapaz, ele estava conversando ali, marcou um encontro, antes de ele chegar no lugar do encontro, ele foi interceptado por três carros, foi levado para uma comunidade carente de São Paulo, ficou três dias sequestrado, ali, sofrendo muito, bateram muito no cara, ele tinha um valor em conta razoável, foram fazendo um monte de transações, pagamentos de boleto, piques, e um monte de coisa, e assim, a ganância dos criminosos fez com o quê? Eles fizeram um vídeo do celular da vítima, para os irmãos, falando, não, quero cem mil para liberar ele, senão nós vamos matar. Nessa daí, a família foi procurar a polícia, daí já configurou mais do que só um golpe, e ali, mas como um sequestro, daí a gente começou a procurar o rapaz, fui acionado, sexta-feira, às dez horas da noite, saí, sábado, dez horas da noite, da delegacia, tentando procurá-lo, fazer contato, daí a gente tinha que dividir as equipes, fui para a comunidade, eu e mais dois lá, mais duas equipes, para fazer uma verificação, conseguimos, depois de uma, de chamar, umas equipes operacionais, helicóptero, ele foi solto, conseguimos resgatar ele, que é o principal, e agora conseguimos identificar as pessoas que estavam com ele em cativeiro, mas assim, perdeu muito dinheiro, quase duzentos mil, e sofreu bastante, as pessoas têm que tomar certo cuidado, esse site de relacionamento aí, que as pessoas vão desenfreado, se encontrar com pessoas que nunca pensaram, sem qualquer, assim, não tem qualquer comprovação de que é ele, uma verificação por outra rede social, vão para longe, acreditam em tudo, hoje tem sido um grande incidente de crimes graves, E, você falou em sequestro, diminuiu o número de sequestros, porque eu lembro, quando eu era mais novo, meu, todo mundo tinha medo disso daí, não, antigamente tinha uma incidência muito alta de sequestro, principalmente na década de 90, começo de 2000, tinha muito, principalmente pessoas, assim, que é mais rico, tudo mais, e até, pediam uns valores menores, foi diminuindo grativamente, e tinha quase que zerado, nós tínhamos um caso esporádico, quando muito, assim, um caso muito teratológico, agora, por conta do PIX, voltou, agora, por conta do PIX, pela facilidade, a pessoa consegue, porque via de regra, ele não quer exigir um valor para te soltar, ele te leva para um cativeiro, e começa a usar o seu telefone, que ele, por uma coação, consegue a sua senha, e ele começa a fazer operações, então, ele não está exigindo um valor para te verar, ele fica estorquindo, ele fica tirando, a facilidade do PIX, e transfere dinheiro, fica muito mais fácil, e daí, ele fica ali fazendo, assim, ele voltou em uma modalidade diferente, e mesmo com essas restrições do PIX, esse limite, que você coloca no turno, Então, nesse caso, o que aconteceu? Esse rapaz, ele ficou três dias, e ele ficou, os criminosos pensavam em manter ele, porque viram muita grana, a deixar ele no final de semana, sábado, domingo, segunda, terça, quem sabe quarta, ia ficar, qual foi o erro deles? Que eles pediram valor para a vítima, para a família da vítima, melhor, então, a família da vítima foi à polícia, e desencadeou toda a ação, porque a família falou, se não tivessem pedido, a gente ia achar que ele estava, com alguém por aí, ia achar que estava bem, só se divertindo, e a gente não ia procurar a polícia, ele ia ficar ali, uma semana sequestrado, sofrendo e apanhando, então, assim, a ganância deles, fez com que eles fossem, descobertos, mas é difícil, caramba, e o cara ficou no lugar, nessas comunidades, tipo que eu estive hoje, aquelas vielinhas, que é, se o cara for colocado lá, você não acha, você é louco cara, imagina, não acha, e assim, são quatro andares, por umas coisinhas que sobe e desce, é coisa de louco, ali se o engenheiro assinar, cai tudo, é impressionante, como os caras fazem subir, três, quatro andares, e tinha umas escadas, que eu subi hoje, e não cabia meu pé na escada, tinha que descer de lado, assim, do canto, fazendo, é impressionante, e assim, a condição, que as pessoas se submetem a morar, eu entrei numa casa, que não tinha nenhuma entrada de ar, a única entrada de ar, era a porta da frente, era um buraco, literalmente um buraco, enfim, as pessoas fazem isso, por ser uma necessidade, né, muito longe da nossa realidade, né, sim, sim, então, assim, é difícil, e o cara entra lá, você não acha de jeito nenhum, não acha, e foi o que aconteceu, né, e a pessoa sofre. Elton, deixa eu uma pergunta, para a gente, se encerrando aqui, que eu sei que você está cansado, não, o que é isso, é gostosa da conversa, tem uma galera, alguns outros delegados, que estão, bem incisivos, assim, no Instagram, no YouTube, estão até ficando famosos, e tal, como que é visto isso, pela polícia, assim, é um movimento legal, ou a polícia não gosta, como que é? A polícia, ela até teve uma portaria, nesse sentido, que ela tentou restringir, os excessos, então, o que acontece, ela permite, ele faz parte, dentro dos seus direitos, da personalidade, né, você desenvolver tudo isso, só que a polícia, ela tenta, até na parte correcional, restringir os excessos, e os excessos, o duro, é você conseguir exemplificar, quais são as situações, que excederam, e quais não, até eu faço uma opção pessoal, de o meu Instagram, o meu Facebook, isso é uma questão, só profissional, eu conto as coisas que faço, faço aquela brincadeira, lá no Café com o Cliente, que são as operações, que eu acabo postando algumas coisas, para mostrar um pouco, do dia a dia, da minha atividade, das ações que eu fiz, hoje, por exemplo, eu fiz uma apreensão, sem querer, em uma das casas, que eu entrei de drogas, e tinha lá, um tipo de maconha diferente, uma maconha sintética, que está sendo chamada de K2, isso, daí eu fiz uma postagem, os caras fazem em laboratório? Fazem, ela é mais cara, mais forte, tem um poder de THC maior, que é o princípio ativo, e fiz uma publicação, mostrando, explicando, então, para despertar, até esse lado pedagógico, e mostrar, e eu não mostro, a minha atividade pessoal, familiar, protejo minha família, meu filho, principalmente, a pessoa com quem me relaciono, porque tem uma questão ali, de uma perseguição, e tudo mais, então, eu tento ali, proteger, fazer um perfil dedicado a isso, então, eu tento também, assim, me controlar, fazer, tomar um certo cuidado, mas isso daí, tem gerado, ultimamente, ali, uma discussão muito grande, na polícia, de alguns excessos, que é uma coisa recente, nós tivemos alguns policiais, ali, alguns colegas, que se excederam, e que estão sofrendo, alguma verificação, correcional, que tiveram ali, umas questões, que estão sendo revistas, um exemplo simples, de excesso, assim, que aconteceu, é que é muito difícil dizer, que se não, eu vou nomear, e eu acho que eu vou acabar, trazendo uma questão ali, meio, delicada, com algum colega, mas por exemplo, um que você sabe, que é geral, assim, que seria um excesso, que pode ser que não aconteceu com ninguém, às vezes o cara quer mostrar, o dia inteiro dele, entendeu? assim, nem só isso daí, às vezes, aconteceu com algum caso específico, eu não vou dizer quem, ele estava dentro de uma ação, assim, uma ação policial, e ali, quando ele teve um, foi até um estúdio de um cativeiro de sequestro, acabou respondendo a vítima, ele pediu que a vítima voltasse ao cativeiro, para que ele filmasse o momento do encontro, então, ou seja, você expõe a vítima num ritmo, e o cara já está, e principalmente uma questão que a gente estuda dentro da criminologia, da criminologia forense, psiquiatria forense, é a revitimização, é você trazer aquela questão várias vezes, que é só relembrar o que aconteceu, faz aquela sensação de vítima voltar nela, ela se penaliza com isso, então, ou seja, ela está sofrendo tudo aquilo, e foi, não forçada, mas foi levada a voltar a fazer ali aquela situação voltar a ser coagida, para mostrar, e a vítima, depois isso daí voltou, virou uma questão criminal, está sendo verificada, a vítima fala, não, eu achei que era para fazer prova contra o criminoso, e na verdade não foi, a pessoa quis expor, justamente, que ganhou uma visibilidade muito grande, e temos que contar também hoje, há um fato que o que, muitas visualizações em redes sociais, geram uma monetização, já em dinheiro, então, qual que é a relação de você ganhar dinheiro, de uma atuação profissional, dentro de um ente estatal, você já ganha para isso, então, então isso daí que é uma questão complicada, que você está pegando a sua atividade, expondo ela, e possivelmente recebendo dinheiro disso, então, que vai tendo essas vertentes do excesso, de repente você expondo a vítima, de repente você expondo, talvez táticas também, não é interessante, que você expõe, sempre quando eu sou questionado a alguns pontos, eu nunca digo como as coisas funcionam na polícia, tento ser um pouquinho mais, assim, sintético, uma coisa que as pessoas que forem acessar o meu perfil no Instagram, sempre eu coloco ali, algumas dicas de segurança, dos golpes, que falamos muito aqui, explico lá, trago alguma coisa, nesse caso que eu vi a droga diferente, para tentar, ele tem um caráter informativo, já que as pessoas estão sofrendo muitos golpes ali, tem um jeitinho de eu explicar para alguém, e usar essa influência que eu estou tendo, então a pessoa consegue lá ver, e eu vejo assim, uma retribuição disso daí, um feedback, as pessoas me respondendo, ah, que legal, eu sofri igual, ah, que bom, eu já falo, e algumas pessoas republicam, Ah, eu gostei bastante, porque você olha um perfil ali, você sabe que você vai extrair algo muito bom, tem informativo, sabe, e aí você vê, essa informação está vindo de um policial, sabe, e, é legal, porque aí você se prepara mais, você ganha esse conhecimento, é dentro da prática, a gente acaba aprendendo, então óbvio que eu tento, que eu perguntei sobre os excessos, porque eu fico me perguntando, às vezes assim, em dúvida, quando saem algumas matérias, sabe, e na televisão, de repente, às vezes mostrando toda a operação, como aconteceu, tem coisas que eu falo assim, será que é necessário mostrar tudo, 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 sabe? Então, o que acontece, isso estão duas nuances, não querendo se alongar muito, mas o que acontece, a mídia sempre teve muito interesse no trabalho policial, isso já é histórico, é porque gera muita audiência, gera muita audiência, eu li um livro sobre o jornal Notícias Populares, que era um jornal, acho que na década de 60, 70, 50, não me lembro bem, faz muito tempo que eu li, esse livro, que era um jornal que era muito sensacionalista, trazia muito, tipo, na primeira capa, o cara morto ali, esfaqueado, ali você tem que pensar na ética, da família que está vendo, o seu familiar, seu ente querido daquele jeito, da exposição da vítima naquela situação, uma pessoa que não quer ver a pessoa daquele jeito, tem todas essas questões, e aquele jornal era muito impactante nisso, então, ou seja, a mídia sempre tem muito interesse, tem mídia dedicada a fazer isso daí, por exemplo, eu como vejo muito isso daí, a minha mãe, já é idosa, tem 85 anos, ela fala, ai, não dá pena, passou tal coisa, eu vivo da pena, não quero ver o da pena, mas assim, gera muito interesse, então, por conta disso, a mídia nos procura muito, então, quando você tem um caso ali, tem dia que eu passo o dia atendendo um repórter, falando o mesmo caso, porque as pessoas querem que faça, tem vários jornais, vários veículos, você acaba sendo muito entrevistado, na Polícia Civil, a gente acaba até aprendendo a fazer, tem alguns padrões, com banner atrás, coisas para fazer uma identidade, Você pode falar, não, não quero. Pode, mas bem ou mal, daí me vem uma cobrança da secretaria, para passar informações para eles, então, eu prefiro eu apresentar, já de plano, e trazer ali de uma forma, que eu consiga ser, digamos, mostrar o que foi feito, sem trazer também alguma, alguma desvantagem, enfim, um problema, então, por conta disso daí, você acaba sendo muito, tem uma relação com a mídia muito grande, então, enfim, você acaba, às vezes, tendo alguns, alguns pontos ali, que ultrapassam o limite da ética, né? Sim, eu falei que ia perguntar mais, só que surgiu mais uma dúvida, diga, diga, a droga que é encontrada, o que acontece, ela é destruída? Destruída, toda a droga que é encontrada, está aprendida, ela passa por dois exames, um primeiro exame, no auto de apreensão dela, que comprova que aquilo é droga, é um teste que eu tenho, sabe quando você vê aquele programa do aeroporto, o cara joga um remédio, um negócio azul, aquilo ali, eu faço aquele teste na minha unidade, e vejo que é prova, aquilo ali o que me diz, tecnicamente, que eu posso prender aquela pessoa por tráfico, ou qualquer outra coisa, pois bem, e depois vai uma amostra, para a pessoa prender um caminhão com duas toneladas, com cinco, já aconteceu ali, eu prender um caminhão com cinco toneladas, eu não preciso fazer o teste de toda aquela tonelada, eu pego uma amostra, e mando para um laboratório do Instituto de Criminalística, ele faz uma outra contraprova, um outro exame, que aquilo ali é necessário, no momento da prolação da sentença, e depois disso, já, como ficou uma amostra, tudo aquilo já tem uma ordem para eu incinerar, então, de tempos em tempos, vai eu, com toda a minha equipe, com um caminhão, com um membro do Ministério Público, da Avenida Sanitária, em um lugar para incinerar toda a droga, eu já tenho, até no meu perfil, tem um videozinho lá, dessa incineração, você coloca lá a droga, e vai, cai numa fornalha imensa, e torra tudo, que daí é o procedimento, mas tem todo um ritual para isso aí, para comprovar de que, aquilo que eu estou, condenando a pessoa, é efetivamente droga, e não um quilo de farinha, de trigo, e o dinheiro vai para o Estado? Nós temos, na lei de drogas, tem um fundo de combate, e tratamento às drogas, então, todos os objetos vão para esse fundo, para combater, e auxiliar nisso. O armamento destruído? Assim, o armamento, ele passa por uma verificação, de utilidade da polícia, que tem uma, até veículos, ele está dentro do padrão, da polícia, para ser utilizado, aquele armamento, então, a gente acaba aproveitando, ele é abrasionado, feito, ele registra um novo, mas um equipamento, que está fora de um padrão, ele é destruído. Legal. Para fechar com chave de ouro, qual dica, qual conselho, você daria para o cara, que está fazendo direito, está pensando em ser delegado, ou para o cara, que já prestou um concurso, não passou, mas está estudando ainda, e quer passar? Assim, uma dica, uma dica, não sei, mas uma coisa que, eu posso dizer, que pessoalmente, me encontrei profissionalmente, pessoalmente, nessa carreira, é uma carreira totalmente diferenciada, que você consegue, não só, ajudar as pessoas ali, uma vítima, mas a sociedade, de uma forma geral, você consegue, pessoalmente, ajudar a sociedade, isso aí, pessoalmente, é interessante, você ser reconhecido, pelos outros, com o, de vez em quando, eu encontro pessoas na padaria, quando tem uma dica, obrigado, aquele negócio, você se sente bem com isso, é legal. O pai e a mãe, ficam felizes para caramba. Meu pai é falecido já, mas minha mãe fica feliz, toda vez que me vê, passar no jornal, assim, é legal que você vê, reconhecimento, pelo que está sendo feito, e, então, a dica seria o que? Que vale a pena o esforço, a dedicação, o empenho, que é uma carreira legal, tem as suas dificuldades, por óbvio, muitas, quem sabe, mas ali, no geral, vale a pena, esse esforço, e, o que eu posso dizer, dentro do que eu passei, que o que? Você não pode desistir, porque é difícil, vão ter muito mais, dias que você vai ser reprovado, e do que aprovado, então, ali, se você efetivamente, gosta daquilo, e quer aquilo, se empenhe, estude bastante, não se deixe abater, por todas essas derrotas, porque, com certeza, com o seu empenho, um dia vai chegar a sua aprovação, e você vai realizar seu sonho, né? Perfeito, é isso aí, fechou, brigadão mesmo, as redes sociais, arroba do seu Instagram, acho que é delegado Elton Costa, arroba delegado Elton Costa, fechou, é isso aí, muito obrigado mais uma vez, vocês, sempre à disposição, estamos juntos, legal, valeu demais, a você que assistiu, acho que acrescentou muito aí, o bate-papo, espero ter ajudado, e, é isso, valeu, obrigado, até o próximo, tchau, valeu, tchau,